é o nosso primeiro dia das mães eu e kim eu e tiê estamos preparando um presente para mamãe amanhã e o que mudou amanhã tudo pra melhor amor cria amor e você mamãe eu passei a cuidar mais de mim no planeta porque eu desejo um futuro melhor para as nossas filhas e para o mundo né Claro Serigia das Mães louca louca o que é o meu pai e o seu preto o brilho só é o avião e o sábio 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 e o Afraid to fall God, I've been so down Can you pick me up? Don't let me fall Can you show me how How to fix this mess I am down and on my knees And I may fall As I'm so close to the edge As I'm so close